Nossa equipe de reportagem foi chamada aqui no bairro da Gia Viçosa, onde moradores reclamam que está tendo aglomeração em uma das casas durante a pandemia. Eu vou conversar com a moradora agora que fez a denúncia e está revoltada com essa situação. Vem comigo! Eu tô com a moradora aqui que fez a denúncia, a dona Antônia. O que que tem acontecido dentro dessa casa? Ora, cabaré todo dia, minha filha. Cabaré. Ninguém aguenta mais. Tira a paz aqui de todo mundo. A senhora já ligou pra polícia? Eu já liguei pra polícia. Liguei até pros bombeiros pra ver se apaga o fogo dessas gangas que vivem aí socadas na casa desse drogueiro velho. Ah, então quer dizer que tem drogas também aqui? Ah, minha filha, tem tudo aí que não presta. Tudo que não presta. E se a conversa é dessa cabra velha? Opa, chegou outra moradora aqui, gente. Como é seu nome, senhora? Meu nome é Carmelita. Ih, isso aqui é a mãe do drogueiro que os drogados chegam aqui e ele fica passando as drogas aqui, ó. Nesse buraquinho aqui que eu sei. Ah, então quer dizer que a senhora, além da mãe do cara que tá fazendo toda essa aglomeração, também é traficante. Me respeita, velha feiticeira. Essa bicha velha fica descalçada aqui falando da vida de todo mundo. Ela apoia tudo que não presta que o filho dela velha faz. Um dia desse, minha filha, ele me prometeu foi um tiro. Isso é verdade? Me respeita. Olha, essa cabra velha vive nas calçadas falando da vida dos outros. O meu filho é um rapaz trabalhador, estudante. Ele só tomou uns viuzinhos, sabe, no final de semana com os amiguinhos dele, bichinho. É um monte de rapariga que ele bota aí, um monte de rapariga velha e drogueiro. Passa a noite todinha aí viçando essa zoada no pé do ouvido da gente que ninguém aguenta mais porque o bairro todinha aqui tem medo deste drogueiro que é o filho dessa aí. Mulher, eu doito, viu? Calma, meninas. Calma, gente. Dona Carmelita, chama o filho da senhora pra gente conversar com ele aqui. O meu filho tá estudando nesse momento. Acho que ele não pode vir, não. Estudando? Estudando só se for pra ser o Pablo Escobar do Ceará. Sabe por quê? Este bicho, o filho dessa aí é tão imundo, é tão imundo que o gatinho dele morreu, sabe o que foi que ele fez? Jogou em cima do meu telhado, pobre velho do gato, ficou pode. Fedei na noite todinha e eu sei saber o que era. Se o seu filho fez isso, Dona Carmelita, ele não é uma pessoa boa. Minha filha, essa bicha velha aí, essa velha nojenta aí, ela quer queimar a reputação da minha família. Mas o meu Deus é maior. Pisa na cabeça dessa serpente, meu Deus. Pisa na cabeça dessa caninana. E não é isso aí, coroa? Nada não, meu filho. Vá pra dentro, vá. Vá pra dentro. Olha aí, olha aí como é que ele trata a velha da mãe dele, olha aí, olha. Bom, gente, estamos aqui com o filho da Dona Carmelita. Como é seu nome, jovem? Vixe, reportagem, ó. Meu nome é esse Cleio, mas a galera aqui me chamou de ré, já. Você está sendo acusado pelos moradores aqui do bairro, inclusive a Dona Antônia, de estar causando aglomeração e fazendo bagunça com o som alto durante a pandemia. O que você tem a dizer sobre isso? Olha aí essa coisa, essa cabra velha aí, meu irmão. O negro quer a maior limpeza, então a galera dá uma valor sujeita aqui, ó. Ah, me respeita, marginal! Ei, rapaz, respeita o negro, o negro é trabalhador, viu? Vá pra dentro, minha filha. Isso aí, sabe o que é? É bem porque dessa cabra velha aí, coçando, vicando aí. Nesse instante eu estava falando de Deus, né? Falando de Deus nesse instante. Gente, mesmo assim, Regi Glei, conhecido como Regi, você está sendo acusado de causar toda essa aglomeração perante uma pandemia, né? Do surto de coronavírus. Tem quantas pessoas mais ou menos aí dentro da sua casa? Olha aí, aqui é só família, co! Deixe de mentira que a sua família não tem tanta pessoas, não, seu marginal safado! Ô, mulher, eu não vou deixar de falar do meu filho desse jeito, não. Pro Brasil inteiro ver, não, viu, mulher? Brasil não, é só nordeste que aqui, é só o TV local que a gente passa. Calma, pessoal, calma. Olha, você presta atenção, você tem que me respeitar. Você está pensando o quê? Você fica sentindo que a cabra velha. Você está pensando em você. Meu Deus, eu dou em você, sua cabra velha. Ai, meu amor, ai, mulher nobre. Calma, gente, calma, espera aí, tá bom. Tá bom dessa putaria que eu tenho que concluir a minha reportagem. Ana Carmelita, nossas câmeras flagaram seu filho dando dois tiros pra cima. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Isso aí não é tiro, não, minha filha. Isso aí é fome, viu? Então, tá bom, tá bom, gente. Eu vou terminar a reportagem aqui com vocês, Gilson, no estúdio. A gente vai ficando por aqui. Erros errados de gravação. Nossa equipe de reportagem foi chamada aqui nesse bairro, chamado... Chamado não. Cabaré todo dia, né, minha filha? Cabaré todo dia. Ninguém aguenta mais essa zoada todo... Não, ninguém mais aguenta não, como é? Pisa na cabeça do serpente. Sua feiticeira, meu Deus, é maior. Feiticeira, velho. Feiticeira, velho. Tchau, tchau